Passou, passou o avião e disse que o Borges vai ser o campeão. E com essa frase maravilhosa nós conversamos com ele, o Unicruz Colorado. Não contavam com minha astúcia? E que astúcia é essa? Passa no vestibular de Unicruz. E por que Unicruz? Porque tem professores maravilhosos, uma boa infraestrutura e mulheres fantásticas. E que dia a prova dessa faculdade maravilhosa? Desde dezembro! Desde dezembro!